Fala sangues, agora estamos indo rumo às montanhas, a parte alta do Peru, são mais de 4.200 metros de altitude, vamos para o Parque Nacional de Huascarã, e lá nós vamos cozinhar entre as lagunas, dormir em acampamentos, dormir dentro do carro e mostrar um visual totalmente diferente do que a gente mostrou para vocês até agora. Hora sangues, pernadinha vai ser longa, um pouco hoje e um pouco amanhã. Peligro, perdida de plataforma. O que é isso? E viva a Nueva Forte de Lange! Tchau! Essa é uma das estradas mais perigosas do mundo. Muita pedra de um lado, rio do outro, alguns precipícios, pontes e uns túneis de pedra que não tem revestimento nenhum, que dá uma adrenalina danada passar embaixo deles. Muito legal, muito top essa estrada. E linda, né? Muito linda, muito diferente. Seguimos subindo a cidade de Carás, vai ser a nossa base para atacar o Parque Huascarã o dia seguinte. Olha essa estrada, sangues, passa sol de uma vez e olha a fina, olha a fina. Os bonitões esqueceram de pegar a garrafinha da água. Quando a gente chegou na civilização, a gente está já a uns 100 km, como é que a sede. E aqui tem uma água. 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 fazer umas comprinhas. E são 3h50, quase 4, que a gente resolveu que a gente vai almoçar, porque não conseguimos almoçar no caminho. Descansamos nesse hotelzinho em Caraz e seguimos subindo no dia seguinte. Dá uma olhada, olha o que tivemos a oportunidade de conhecer. A verdadeira agricultura peruana. Milhos, batatas, flores, grãos e muitas coisas cultivadas ao longo do caminho, no rumo das montanhas. Ó, parei pra dar uma sondada e faturei um milhão, hein? Ó, aqueles milhão bão do Peru, ó. Ó. Para de sujar o carro. Sangue! Entramos no Parque Nacional Roascarã. Paredão de montanhas maravilhosos, umas curvas perigosas e dá uma olhada só nesse zigue-zague, meus amigos. Intenso e sinuoso. Mas, também no meio do caminho, encontramos paisagens maravilhosas, esse riozinho animal e paramos no meio da estrada porque ela caiu. Rompeu a pista e a gente não conseguiu passar. olha lá, galera, o pedaço aqui onde caiu a pista. o pedaço aqui é um negócio que faz estranho. Aterno, ó. 3.200 metros, não? Não, 4.200 metros. 4.200. Estamos aqui. Conseguimos finalmente chegar na laguna. Sim, ela é maravilhosa, perfeita, mas o problema é que... Fiquei muito decepcionado hoje porque eu queria ter encostado a Ranger aqui, ter montado um acampamento exatamente nesse local, mas caiu um pedaço do caminho em agosto do ano passado, então não está tendo como chegar de carro aqui. A gente ia parar aqui, ó. o carro e ia acordar assim. Nós resolvemos que vamos embora. Está muito frio e o sol ainda nem se foi, são 3 horas da tarde. A gente não trouxe tanto coberta. E também uma das outras situações que aconteceu e conta aí, mano. Acho que a gente não veio preparado para acampar num lugar desse, não. Tendo todo o transtorno aí de ter caído a... um pedaço da estrada, a gente não conseguiu chegar com o carro. Todas as nossas coisas estão no carro e são bastante coisas. e o pessoal também falou que é meio perigoso deixar o carro parado ali sem ficar de olho, né? O bom é ter o carro perto porque a galera não gosta muito para ficar aqui. Para se for um pneu, né? É engraçado no carro. Mais um dia acordando bem cedo e fomos explorar o outro lado do Parque Nacional. Bom? É muito bom, né? Olha esse milhão deles aqui, ó. Uhum. Diferenciado. Valericoca muito usada aqui para as altitudes peruanas. Pessoal, máscara, hein? É ruim? Não. Um gosto de chá. despedidos aleatórios do Peru. Estamos nisso. Lindo, hein? Olha a cor dessa água. E aí E aí E aí Música Não vai ser aqui, aqui é a base de camping da Laguna Iagunaco Mais próximo de onde sai para a trilha da 69 que a gente já desistiu sem tentar Música Partimos comer sangues, que é o que a gente veio fazer Música Passamos aqui numa vendinha para comprar alguns temperos para a gente cozinhar no camping Hoje à noite, aqui no caminho da Laguna E o pessoal aqui, ó, veio para a gente experimentar Chochu com maiz São grãos aqui da região, ó Cebolinha, coentro, limão, tá, ó Muito gostoso, muito diferente e muito bom Música Agora a gente resolveu fazer caças aos cogumelos Será que é de comer sangue? Música Música E vamos acampar a barraca na caçamba da nova Ford Ranger Olha aí, ó Vai ficar boa essa vista? Tá legal aí, gata? Boa noite Só tem nós e amanhã vai acordar que se visou sangues, ó Gente, ó que interessante Tá dando a pinta lá no fundo O sol E olha o mood desse acampamento, meus amigos Dá uma olhada onde ficou a barraquinha Falar para você que não passamos frio, eu estou mentindo Mas que foi uma delícia, foi, ó E acordar com esse visual É impagável Acordamos hoje aqui nesse paraíso A gente veio para acampar ontem Aqui é um santuário sagrado, né Dos povos antigos A gente chegou para acampar E aí o cara que cuida aqui do espaço Vem falar para a gente que não podia fazer fogo Então a gente não conseguiu cozinhar Graças a Deus a gente tinha algumas coisinhas dentro da mala de comida Um atunzinho, uma maionese, um pãozinho Que deu para a gente fazer uma janta E vai dar para tomar um café da manhã nesse visual aqui, ó Hora 6 Queijo com pimentinha deles aqui Um pouquinho para dar um E assim nos despedimos Com o estudo da terceira parte da viagem Rumo ao... Hoje a gente está meio sem rumo, na verdade A gente vai dirigir até... Enquanto aguentar Cada hora o lugar fica mais lindo, ó Música Também da pedrinha que caiu de lá de cima Música